A Rede Feminina de Combate ao Câncer reabriu nesta segunda-feira o Brechó do Bem. O local vende roupas, sapatos e acessórios muito abaixo do mercado. E o melhor, viu gente? Tudo em prol da manutenção da Rede Feminina de Combate ao Câncer. O Brechó do Bem da Rede Feminina de Combate ao Câncer voltou a abrir as portas depois de ficar 15 dias fechado por conta de uma reforma no local. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a presidente da Rede Feminina, a Janda Penha Carvalho. Janda, o Brechó ficou esse tempo fechado, mas agora está de volta. O que o Três Lagoense encontra de novidade por aqui? Nós retornamos após 15 dias com novidades em roupas. Recebemos mais roupas nesse fim de semana. Houve inclusive uma ação do Cicred solicitando à população roupas novas, usadas, em bom estado de conservação, calçados, para que a gente pudesse comercializá-los aqui. E eles já estão aqui. Tem muitas das peças que nós recebemos nesse fim de semana que já estão aqui sendo comercializadas. Inclusive a loja está lotada de peças. Sim, sim, vocês podem ver, estão lotadas. E esses 15 dias que nós fechamos foi exatamente para fazer uma reformulação. Na questão das araras, o Jânio, que é o nosso colaborador, ele teve a ideia de cortar alguns, diminuir o tamanho, para que você tenha uma visão maior e melhor da loja. Quando você adentra a loja, você já sabe onde estão as coisas que você quer. Então ficou bem bacana. E Janda, o brechó, ele é essencial para manter as contas em dia da rede feminina? Também. É uma das nossas formas de manter as contas em dia nessa pandemia. Não está sendo fácil como não está sendo fácil para ninguém. Então é uma das nossas formas de apoio financeiro. É aqui esse brechó. E não só, existem outras formas do Três Lagoense conseguir colaborar com doações? Sim, sim. Doações na rede, elas estão sempre bem-vindas. Estamos lá de abraços abertos para receber. Roupas, calçados, alimentos também, leite, gelatina, fralda, kit, higiene. Todas essas situações, o Três Lagoense tem doado a rede. E nós somos muito gratos. A gente pode então doar as roupas aqui para o brechó também? Sim, sim. Roupas, calçados, brinquedos, utensílios, algumas situações de utensílios. Até utensílios domésticos, um porta-joia, uma bolsa, um chinelo, um cinto, uma bijuteria. Tudo é bem-vindo. E com tantos produtos assim, a gente encontra produtos a partir de quanto aqui? A partir de R$ 3,00. Nós fizemos um saldão na outra semana que era entre R$ 0,50 a R$ 10,00. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom. E agora a partir de R$ 3,00. Janda, para finalizar, brechó por muito tempo foi considerado até com certo preconceito. Os consumidores evitavam comprar em brechós. Mas na sua avaliação, esse tipo de consumo mais consciente, ele veio para ficar e está mais fortalecido? Ah, com certeza. Veio para ficar. É tanto que nós temos esse brechó já há muitos anos. E essas pessoas até que tinham esse tipo de preconceito, não tem mais. A gente, aqui no brechó, atinge vários setores da sociedade. Muitas pessoas, muitas amigas vêm comprar aqui. O que não é bom para mim, é bom para você, é bom para outro. Não é? Lavou, está novo? Lavou, está novo, exatamente. E as peças que a gente comercializa aqui são peças em perfeito estado de conservação e que podem ser usadas. Eu compro aqui. Qual que é o horário de funcionamento, Janda? De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Tá certo então, Janda. Eu agradeço pelas informações. Só ressaltando, o brechó do bem está na Avenida Eloy Chaves, número 1938, no bairro Vila Nova. Funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Tchau.